Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Scythes e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de carros rápidos como o Relâmpago E vocês já estão acostumados, né? Retomando o jogo exatamente do ponto onde nós paramos e nós temos muito trabalho pela frente Então sem enrolação, vamos clicar aqui na missão do Mate Ó, comitê de boas-vindas, envie carros para o box do Yokoza Galera, é o seguinte, vocês sabem que a missão do Mate é uma missão um pouco bugada Eu explico pra vocês Às vezes surgem essas missões do Mate aqui, como é o caso aqui agora Envie carros para o box do Yokoza Aí a missão não aparece pra gente poder fazer Fica em aberto pra gente poder enviar, por exemplo, no caso do Mate aqui agora Enviar carros pro box do Yokoza, mas não tem a possibilidade Então a gente tem que esperar a boa vontade, enfim, é uma confusão que acontece aqui Na verdade esse jogo todo ele é bugado, né? Porque não tem mais na Play Store, você não acha mais na Apple Store É muito difícil encontrar esse jogo E quem consegue encontrar, às vezes está tendo problema até com relação a baixar novo conteúdo, coisas nesse sentido Eu entendo um pouco a frustração de todos vocês e muitos me perguntam como resolver esse problema Eu já tentei encontrar uma solução, até ajudei de alguma forma Colocando na nossa aba de comunidades um link para um canal gringo Nem sei se o vídeo ainda está ativo Mas que esse vídeo gringo, esse canal gringo, ajuda a resolver esse problema Então se você está tendo essa dificuldade, quer jogar o jogo, mas não consegue Dá uma passadinha na nossa aba de comunidade que eu deixei lá um post Indicando o caminho pra você talvez, talvez, conseguir resolver esse problema Beleza, pessoal? Então vamos lá Bom, já que eu não consegui completar a missão do Mate Que é enviar carros para o box do Yokoza Eu estou fazendo a limpa aqui na nossa cidade Recolhendo aqui, né? Pegando todas as moedinhas Pra hoje dar continuidade E eu acho também que podemos até finalizar A temporada da Rola em Caixa de Brita Nós já estamos avançando aí alguns vídeos Acredito que faltam aí 3, 2 ou 3 carros Pra gente poder finalizar a temporada da Rola Então eu espero que nesse vídeo a gente possa alcançar o lugar mais alto do pódio E sair daqui ao final dele com muita alegria Já desbloqueando a próxima temporada Que se não estou também enganado É a temporada do FIMEC Missile Vamos ver se vai ser isso mesmo Deixa eu só esperar aqui pegar todas essas moedinhas Acordar os carros que tem que acordar Fazer o que tem que ser feito aqui Por exemplo, o FIMBOT tá dormindo Vai continuar aqui, ó Vou clicar, acordou, beleza Ó, vou mandar esse carro lá pra pista de dança Maravilha E aos poucos a gente vai avançando Vai evoluindo por aqui Ó, cliquei Beleza, tem que acordar aqui também Olha só Pazai Aqui Ixi, ainda tem coisa pra cá ainda Vamos acordar Acorda aí, xerife Acorda aí, Luigi Recolher essas moedinhas aqui também desses prédios E aí eu acho que a gente vai finalizar Bom, a missão do mate vai continuar em aberto Por mais um episódio A não ser que ao final, quando a gente voltar aqui pra Radiator Springs Ela seja disponível pra gente poder fazer Caso contrário, fica a tentativa para o próximo vídeo Beleza, pessoal Finalizamos aqui Vamos clicar em Corrida Pra gente poder ir no mapa Estamos então na temporada da Rola em Caixa de Brita Vamos clicar aqui na pista dela Vamos ver quem é o nosso próximo adversário Vamos ver, vamos ver Só esperar carregar por aqui A expectativa está muito grande Olha aí Se não estou enganado É Francesco Bernoulli que está por aqui, gente Mas mandou evoluir um pouco aqui a minha pista Construir truques da loja Vamos colocar então os truques Pra gente poder É... Conseguir desbloquear essa corrida Então eu não vou perder muito tempo aqui não, galera Porque eu já quero Logo partir pra cima das corridas aqui Beleza? Ó, era só um truque da loja Que a gente tinha que colocar Francesco Ixi, ele é nível radical Então a gente precisa voltar na nossa cidade E lá na parte da garagem Pra poder dar uma melhoradinha, né Um upgrade aqui Na Rola E ela ficar competitiva Pra enfrentar Ninguém menos que Francesco Bernoulli Beleza? Vamos clicar aqui Garagem Vamos ver quanto ela tem de potência E pra quanto ela vai Ela tem 82 Vai aumentar mais 5 Ela vai pra 87 Por 65 mil Um pouco mais Que 65 mil moedas E pra antecipar isso aqui 184 diamantes O que não é nenhum problema pra nós Visto que Eu tenho um caixa bem recheado De moedas e diamantes Por aqui, né Bom, ela tem 87 Na nossa próxima melhoria Vai aumentar um pouquinho mais aqui É... A potência dela Acho que agora sim Estamos prontos pra poder enfrentar Francesco Bernoulli Nessa corrida De temporada Agora o Francesco ficou nível difícil Vamos correr então Partiu pra cima Vamos nessa Rola em caixa de brinta Contra o Francesco Só que o Francesco, galera Ele tá com uma pintura Um pouquinho diferente Vocês observam aí É a pintura italiana Alguma coisa nesse sentido Eu acho que até Já desbloqueei essa pintura Já fiz uma corrida teste Com o Francesco E essa pintura Ele largou muito bem Mas a Rola vem logo Aqui Fungando no cangote Já passou Porque ele errou ali Naquela Naquela manobra A Rola vai se mantendo Mas ele vem muito forte É um carro rápido É um carro Difícil de ser batido Eu não posso errar Porque qualquer deslize O Francesco encosta E aí Já encostou Sem eu deslizar em nada Sem eu errar em nada Ele já encostou Perigosamente Passamos por mais um truque O Francesco está colado A Rola e vem muito bem Curvando pra lá Curvando pra cá Faz mais Ih, bati, bati, bati Ele passou Eu vou ter que usar o tubo Gente Eu vou ter que usar o tubo Senão vou perder Essa corrida logo de cara Para o Francesco A corrida está dificílima E eu sou aqui frenético Estou frenético também Vamos passar por mais um truque Maravilha A Rola e passou Beleza Vamos para a reta final Aqui da corrida Galera Pulou a mancha de olho Aí vem o Francesco Está colado Venceu A Rola e caixa de brita Maravilha 1099 XP com 820 moedas Vai ter um diálogo Entre os dois A Rola e de Não O Francesco diz assim Francesco não pode acreditar nisso É Francesco Que é uma pena Agentes da Chrome Podem ser bem rápidos Quando necessário É É verdade Não discordo da Rola Francesco ainda é o melhor Ele não dá o braço a torcer Né galera Você saberá quando corremos de novo Você saberá quando corremos de novo Mais um adesivo desbloqueado Aqui para a pista do fim É isso mesmo A FIMEC Missile É o nosso próximo carro de temporada Está se divertindo Sim Eu me divirto sempre com esse jogo Mas nunca avalio Já tem 700 episódios Estamos ainda nessa É Agora sim galera Olha só É o FIMEC Missile Ele é nível radicalíssimo Então a gente vai ter que Melhorar Antes vai ter que desbloquear Truques da loja Para essa corrida Ficar disponível É Rotatória Coloca rotatória Ou eu coloco outra coisa Eu vou deixar rotatória mesmo Porque É o que temos para esse momento Não vou perder muito tempo Com isso não Agora vamos voltar lá Em Radiator Springs Para poder fazer Essa melhoria na role E aí sim Enfrentar O FIMEC Missile Galera Essa última corrida Que a gente fez Contra o Francesco Foi bem intensa Foi bem frenética E muitos de vocês Ficam dando risada Ficam comentando Que eu poderia ser Narrador da Copa Pistão Eu poderia ser Narrador da Nasca Ou eu poderia narrar Qualquer jogo Porque vocês Acham engraçado A narração Eu sou muito intenso Eu participo mesmo Eu me envolvo mesmo Com o jogo Bom Enquanto eu falava Eu já fui clicando aqui Melhorando a role Ela agora está com potência Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu conferir aqui Ela está com 92 de potência E agora estamos preparados Pelo menos assim espero Para a disputa Contra o FIMEC Missile Olha aí galera Tomara que dê tudo certo A melhoria tenha dado certo Beleza Deu certo Porque ele saiu de nível radical E foi para nível difícil Que é difícil ainda né Agora Ficou aqui uma disputa Entre Amigos Uma disputa entre espiões FIMEC Missile Contra a role E caixa de brita Como é que vai ser isso aqui galera Façam suas apostas Cruze os seus dedos 3 2 1 Partiu Gol 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 O FIM largou na frente Mas naquela hora O Francesco também tinha largado na frente Ele já errou com o trator ali atrás E a role aproveita Para poder dar uma pequena distanciada Aqui faz para lá Perfeito Foi ali que eu errei né Mas agora eu fiz perfeito Muito bom Pulei o trator Faço um outro muito bom A vantagem está boa Mas eu já vi ali o FIM Fungando no cangote Passamos por mais uma Uma É Coisa de dificuldade ali Gente está muito intenso Eu estou bem atento aqui Calma Perfeito Perfeito Olha só A role desce Sobe O FIM está colado aqui agora Galera O FIM está muito Passou Não passou não Perdi Complicou agora Bati Vou ter que usar o tubo Para não ficar distante Distante não Para ficar na frente ainda Me manter na frente Vai vai Rola Isso isso O FIM está coladaço Galera O FIM está muito próximo Atenção Ganhou Ganhei Porque eu consegui usar o tubo Na hora certa E a role então Comemora Porque a temporada é sua Comemora Porque a Radiator Cup Também agora tem um novo dono Que é a role em caixa de brito Quer dizer Ela levantou também o troféu Que muitos já levantaram Ao longo de toda essa temporada O FIM diz Que corrida de arrasar A role Não acredito que perdi Pois é Enfim É uma pena né Isso Suponho que O discípulo está Tomando o mestre Está se tornando mestre Hein Não achei que isso Aconteceria tão cedo Vamos ver o que ele diz Ou se ele vai dizer Mais alguma coisa Eu quase sinto Como se fosse um sinal Para a aposentadoria E rapaz Será Não desista A role deu uma palavra De incentivo né Tenho certeza Que se você construir Sua própria pista Estará no pódio de novo Olha Deu a dica pra ele Não custa nada Tentar Vamos tentar então Construir a pista do fim Desbloqueamos todos os adesivos E agora sim Estamos prontos Para começar a temporada Do FIMEC Míssel E a pista do FIMEC Míssel Chegou pra gente Assim como Outras melhorias aqui O box E um prédio Uma decoração também Tudo pra gente colocar Na nossa Radiator Springs Beleza pessoal Vamos clicar aqui em continuar Pra gente poder avançar Voltando lá Para a Radiator Springs Ah não Ainda tem um diálogo Dos dois aqui Maravilha Vamos ver aqui O que eles tem a dizer Um ao outro A gente Shift Well Bom vê-la De novo né Por que está tão animado Normalmente pessoal Quando uma temporada Acaba E a outra Começa O último carro É o primeiro desafiante Normalmente é assim Pelo menos eu acho Então FIMEC Míssel Desbloqueamos aqui O caminho Para ele E agora estamos prontos Para começar a temporada Que na verdade Vai começar No próximo episódio Beleza pessoal Bom Estamos em Radiator Springs Vamos aqui Fazer o nosso ritual Também De correr Com o último carro Que nós desbloqueamos Que no caso aqui Ainda é O O Shu Todoroki Ainda estamos aqui Na Com as pinturas Do Shu Todoroki Depois vem A do Raul e Gerro Corremos com O Shu Todoroki A bandeira japonesa Mas ainda tem outra Pintura para a gente Desbloquear aqui Que é a pintura Ice Então vamos Aqui desbloquear A pintura Ice Com 630 diamantes Desbloquear agora sim Porque o que a gente Faz também Você que está caindo De paraquedas Aqui na Nesse vídeo Nessa série Nós já fizemos A temporada do Shu Todoroki Há tempos né Depois do Shu Todoroki Teve a temporada Do Raul e Gerro Teve a temporada Da Holly que nós Acabamos agora E aí ao longo Da temporada A gente vai desbloqueando Algumas pinturas Mas nem todas A gente consegue Desbloquear Então assim que a gente Termina a temporada De determinado carro A gente vai desbloqueando Algumas pinturas Com diamantes E não só desbloqueando Mas também Correndo com esses carros Para testar essas pinturas E conhecê-las Um pouco melhor Então vamos aqui Na própria pista da Holly Que ajuda a desbloquear Uma pintura dela também né Então vamos lá Só esperar carregar aqui Não vou correr com a Holly Na verdade vamos mudar aqui O personagem Para o Shu Todoroki Isso E a pintura Ice Contra quem a gente corre Galera Contra quem? Porque o Shu Todoroki Está hiper super mega Tu nada hein Contra Sandy Pode ser Beleza então galera Shu Todoroki Contra Sandy Para a gente poder fazer Essa corrida Testando o Shu Todoroki A sua pintura Ice Olha que coisa maravilhosa Olha só Shu Todoroki A pintura Ice Eu não tenho esse carrinho Miniatura E nem tenho Sandy também né Vale lembrar galera Que Sandy É o personagem Que aparece Naquele spin-off Radiator Springs 500 milhas e meia E o Shu Todoroki Pintura Ice Ele não aparece Nesse lugar nenhum Mas ela existe É uma miniatura Que existe também né É bem complicado A gente ter Colecionar né galera Porque assim O mesmo carro Tem várias Tem variações de pinturas Tem É muito difícil E está difícil Achar também Essas miniaturas Mas aos poucos A gente vai adquirindo todas O Shu Todoroki Vocês sabem Ele é um personagem Do filme Carros 2 Do Grand Prix Mundial Eu tenho a miniatura Do Shu Todoroki Mas a pintura tradicional dele Essa Ice Eu não tenho E nem outra Nenhuma outra pintura Bom galera Falando da corrida Aqui Era notório né Porque o Santi Aqui é nível fácil Então é um adversário Bem tranquilo A gente já conseguiu Vencer com muita vantagem Santi Eu não tenho nem a miniatura E nem foi páreo Para mim aqui Show de bola Então conhecemos E testamos A pintura do Shu Todoroki E ajudou a desbloquear Uma pintura da rola E caixa de brita aqui Então conhecemos A pintura Ice Do Shu Todoroki Corremos com ela Mas vocês viram lá Que quando eu desbloqueei Essa pintura Ainda tem mais uma Do Shu Todoroki Uma ou duas Não sei Acho que é uma Para a gente poder desbloquear Mas vai ficar também Para um próximo vídeo Beleza pessoal Voltemos então Para a Radiator Springs Agora Eu vou fazer uma outra coisa Que é importante A gente fazer também Vocês lembram Que quando Nós desbloqueamos aqui A temporada do fim Que vai começar No próximo episódio A gente desbloqueou Não só a pista dele Mas desbloqueamos O box do fim Um prédio Para colocar na cidade E também uma decoração nova Então é o seguinte Então é o seguinte Pessoal Eu só recolhei Todas essas moedinhas Vou já me direcionando Para a área dos boxes Porque vou procurar Um espaço Para colocar aqui O box do Fimekmissile Aqui mesmo É por aqui Vamos ver aqui Esconderijo do Mekmissile Olha aí Vamos colocar 240 mil Show de bola Apareceu então O box Ou esconderijo Do Mekmissile Então já temos aqui Esse prédio Agora tem uma outra O outro prédio Que a gente pode colocar aqui Calma Mandei o carro Lá para a mina Vamos procurar aqui Uma área Para a gente colocar O prédio Que a gente também Desbloqueou agora Deixa eu ver aqui Calma Estou aproveitando E fazendo as missõezinhas Também que precisa Que é esse aqui Museu da corrida 260 mil Coloquei museu da corrida Maravilha Que esse prédio Existe de verdade Em Radiator Springs E deixa eu ver mais aqui Isso aqui vai ficar Para depois É a decoração Que a gente tem que Colocar Agora tem um problema Aqui pessoal Porque decoração Já estão visitando O museu da corrida lá É o próprio fim Agora tem um problema Aqui de decoração Pessoal Porque não tem mais Espaço para colocar decoração Tem espaço para colocar Prédio Mas não tem espaço Para colocar decoração Então eu vou fazer aqui Uma passagem rápida No olho Para ver decorações Que estão repetidas Aqui na nossa cidade Então pera aí Por que? Porque eu vou tirar Uma que tiver repetida Para abrir espaço Para colocar Outras decorações Beleza? Estou aproveitando E mandando os carrinhos Também para fazer As suas pequenas missões Como o caso Agora da Cala Veloso Indo lá Tentar descobrir O que o Boost Anda fazendo Enfim Beleza então galera Estou tentando encontrar Coisas repetidas Aqui ó Eu acho que isso aqui É uma coisa repetida Estande de óleo orgânico Vamos tirar ela E vamos abrir espaço Para colocar uma coisa diferente Agora tem um problema aqui né Porque as vezes Meu dedo fica muito nervoso Aqui E acaba colocando Coisa que eu não quero colocar Se acontecer A gente remove também Beleza? Estou indo com bastante calma Para ver coisas Que a gente não colocou Na nossa cidade ainda Eu sei que a aerogerador Já coloquei Flores azuis Fonte em chamas Torre de água Parede grafitada Acho que eu já coloquei também Super amplificador Radiator Springs Aqui eu já coloquei Está lá em cima Perto do tribunal Móvel de motor Painéis solares Sinal de neon E essa árvore cerejeira Não lembro dela não hein Mas Torre de relógio Que que é isso aqui? Kiosque de cartazes Não lembro também agora Relógio russo E isso aqui? Ventoinha Turbo Stand de pretzel Não coloquei Transmissão espiando Nossa eu não lembro de nada Isso aqui gente Mas eu estou tentando Mais ao final aqui Para ver se tinha mais alguma coisa Vamos lá então Fliperamas Vou colocar fliperamas Porque eu acho que não tem ainda Fliperamas aqui Então agora galera Tem fliperamas Para vocês se divertirem Aqui em Radiator Springs Que coisa maravilhosa hein Agradeço a mim Sou prefeito muito bom Para essa cidade hein Vamos ver ó Tem outro stand de óleo aqui É Acho que é repetido hein Vamos tirar aí Vamos remover Porque já tem um lá embaixo É Vou dar um pulo lá Ó Agora tem Coisas aqui Não 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 era isso que eu queria colocar Vamos remover É o que eu falei Acontece Acontece E eu vou removendo Vamos Eu ficaria muito triste Se eu estivesse perdendo dinheiro Mas meu dinheiro não acaba Então Vamos colocar alguma outra coisa aqui Galera Calma Só vendo aqui O que está faltando E a gente coloca aqui Beleza E aos poucos A gente vai colocando Outras decorações também Nos próximos vídeos A gente vai fazendo Daqui pra frente Eu não lembro de nada aqui Eu preciso dar uma pesquisada melhor Se a gente já colocou Tudo isso aqui Pavilhão de Neon Acho que já Fliperama sim Calma Pavilhão de Neon Acho que Coloquei ou não Vou arriscar Depois eu olho Se tiver Repetido eu tiro E coloco outro Beleza pessoal Bom De qualquer forma Eu espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio Da nossa série de carros rápidos Como o Relâmpago Se vocês gostaram Deixem um like Compartilhem muito esse vídeo Com seus amigos Se não é inscrito Se inscreva Lembrando que a gente tem vídeo Todos os dias Às 5 horas da tarde A gente vai se ver Muito em breve Nosso próximo episódio Um grande abraço a todos E eu fui